Falei pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, o Lucas aqui do canal Prepare Your Hard dando continuidade aos reviews de placas B550, nas últimas semanas eu trouxe pra vocês a B550 ROG Strix E quem não assistiu eu vou deixar aparecendo aqui no canto, é uma das melhores placas da ASUS hoje eu trago uma das melhores placas da Gigabyte, eu tenho aqui a B550 Oros Pro que fica apenas abaixo da versão Oros Master ali em preço, em qualidade de recursos e acima da versão Elite B550 que é o novo chipset da AMD que oferece o suporte PCI Express 4.0 em placas abaixo da X570 além da compatibilidade garantida com os RARES da terceira geração e o suporte futuro garantido pela própria AMD para os RARES da quarta geração hoje nós vamos fazer alguns testes de CPU, teste de memória, de várias frequências vamos explorar os principais recursos da placa e avaliar o preço dela, a relação de custo-benefício será que é uma placa que vale a pena? É o que nós vamos tentar descobrir no vídeo de hoje vem comigo até o final vamos fazer o rápido unboxing da B550 Oros Pro da Gigabyte onde nós temos uma caixa muito parecida com outras placas que eu já trouxe pra vocês em grande destaque aqui o Falcão da marca o selo de compatibilidade com os RARES da terceira geração excluindo as APUs 3 e 400G e 300G porque elas não são da terceira geração, elas são da segunda geração, Zen Plus apesar de ter o nome de 3000, é uma confusão que a AMD fez aqui de forma desnecessária B550, suporte PC 4.0, NVMe SSD e Overclock na parte de trás da placa nós temos o layout dela, os principais destaques como por exemplo VRM de 12 mais 2 fases com asteríticos depois eu vou explicar um pouco mais sobre isso o dissipador do VRM, suporte PC Express 4.0, rede de 2.5 Gigabits um dos principais diferenciais aqui, entre outras coisas sem mais uma relação vamos lá fazer o unboxing abrindo aqui nós temos a placa removendo é esperado que tenha a placa, já pensou se não tivesse a placa aqui dentro tirando aqui a placa nós temos alguns acessórios por exemplo, um mini guia de instalação um manual, tanto da versão Pro AC que tem Wi-Fi quanto da versão Pro que é essa nossa aqui dentro nós temos um DVD de drivers que a gente normalmente não utiliza uma bed da Ouros nós temos duas tiras de velcro pra você usar aí onde você quiser, por exemplo, organizar cabos nós temos quatro cabos SATA 6 Gigabits o G-Conector, que é aquele dispositivo que você coloca nas conexões do painel frontal pra facilitar ali você não ter que ficar olhando bem pertinho da placa-mãe pra encaixar um cabo de extensão RGB uma folha de adesivos a ouros com vários deles, inclusive rótulos pra cabos você pode colocar aqui em vários lugares da sua placa-mãe, do seu gabinete e basicamente é isso e ao contrário de muitas placas modernas a B-550 Ouros Pro tenta voltar ao minimalismo com design sóbrio, em cores neutras PCB preto, dissipadores cinzas, inscrições brancas com quase nada de iluminação apenas aqui na área do áudio na carenagem do painel traseiro e assim a placa fica fácil de combinar com vários setups obviamente a iluminação pode ser desabilitada caso você assim prefira não queira deixar esse tipo de recurso aqui a placa segue o formato FOTX ela mede 30,5 cm por 24,4 cm também estando disponível na versão Micro ATX ela conta com impressionantes 8 conexões pra fans nós temos aqui um na parte superior que é o System Fan 1 o CPU Fan e o CPU Opcional na parte de cima aqui na parte lateral nós temos 3 o System Fan 2, System Fan 4, System Fan 5 Pump esse último específico pra bombas mas você pode usar pra fans também e mais dois na parte inferior o System Fan 3 e o System Fan 6 Pump também com essa opção específica pra bombas o software aqui é o bom e velho AM4 que traz a retrocompatibilidade desde 2017 4 gerações mas a placa em si não traz a retrocompatibilidade porque aqui é apontado apenas o suporte para usuários da 3ª geração e em diante o de 4ª geração também vai ter o suporte oficial aqui via atualização de BIOS no vídeo que eu fiz da B550E ROG recentemente eu mostrei que foi possível utilizar nela CPUs de gerações passadas como por exemplo um 1600AF, um 2700X sem nenhum ajuste maluco eu apenas coloquei e funcionou nessa placa eu também tentei fazer isso e eles respeitaram a decisão da própria AMD de não dar o suporte e isso não foi possível de ser feito aqui, ok? bom, com a placa desmontada nós vemos que o conjunto dos dois dissipadores os dissipadores lembram aqueles que a gente viu na Z490 nós temos aqui um contato direto com os DRMOS observe que os DRMOS ficam em contato com o Thermal Pad e por sua vez o Thermal Pad com o dissipador maximizando essa transferência de calor a parafusação garante uma melhor pressão uma melhor fixação na placa mãe os hidutores e o PWM não são cobertos por sua vez apenas os DRMOS são cobertos pelos dissipadores aqui nós temos a placa completamente desmontada e o circuito começa com o único conector de alimentação de 8 pinos ao contrário de placas mais robustas que normalmente oferecem um de 4 adicional de repente um de 8 adicional no entanto a Gigabyte alega usar pinos mais resistentes tanto no conector IPS de 8 pinos quanto no 24 pinos com isso de uma certa forma estaria tornando as coisas mais tranquilas mesmo num conector desse mesmo se você for usar um CPU muito robusto o indutor de 15 nano R faz a filtragem de corrente de entrada junto com 4 capacitores sólidos 270 e 16 volts na entrada na saída nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capacitores sólidos 560 microfarads e 6.3 volts tem 6 capacitores de tanto no 330 tem alguns aqui na parte da frente alguns lá na parte de trás e dezenas de capacitores de cerâmica espalhados por cima e por baixo que completam a filtragem da placa em suas diversas camadas Gigabyte ainda prefere adotar o esquema tradicional de duplicação quando um chip PWM não é capaz de oferecer o controle direto e individual para todas as fases a placa tem aqui visivelmente 14 fases vai dar uma lembra adotado é o Renesas RA22904 que controla até 8 fases com o uso de doblers e SL6617A que ficam na parte de baixo cada sinal é duplicado para controlar individualmente cada uma das fases sendo assim nós temos 6 fases reais para o V-Core duplicadas para 12 e mais as duas fases reais para o SOC que ficam aqui nessa parte logo nós temos um VRM com 12 fases para V-Core e duas fases para SOC e gráficos integrados o DRMOS utilizado é o popular SIC 651 de 50A com suporte a picos de até 100A por pouco tempo ele conta com proteção de sobrecorrente sobre temperatura e pode suportar até 125 graus com isso o VRM pode oferecer até 700A para o CPU o que se traduz imediatamente em baixíssimas temperaturas quando a gente usa muito menos que isso que é o normal aqui ao testar o Ryzen 5 3600 em um teste de estresse no software Blender por 15 minutos Demo Classroom cuja carga era de apenas 40A a temperatura foi de meros 49 graus no ponto mais quente em jogo o PUBG por 15 minutos apenas 44 graus passando para o Octa-Core para o Resin 7 3700X que exigiu cerca de 54A do VRM a temperatura continua muito baixa 1 grau a menos que no teste do 3600 pois esse aircooler do 3700X sopra mais em direção do VRM o que ajuda a reduzir a temperatura em jogo ocorreu o mesmo temperaturas baixíssimas próximo ao que utilizo aqui no ambiente no teste em overclock com 3700X a 4.1GHz ao core 1.4V 1.44 na verdade cuja exigência rondou a casa dos 74A não fez nem cócegas no VRM apenas 62 graus isso implica que mesmo o Resin 9 3900X 39XT 3950X em overclock pode ser utilizado aqui sem problemas infelizmente eu não tenho esses CPUs mas muito em breve vou atualizar isso para vocês bom a placa conta com 4 slots de memória RAM DR4 com suporte a dual channel 128GB 5400MHz ao máximo em overclock o suporte padrão é 3200MHz para baixo eu fiz o teste com 4 kits de RAM diferentes um Team Group Vulcan 3.000MHz CL15 um GSQ Sniper X 3400 2x8 CL16 um Trader Dezeal Royal 3600 CL16 um HyperX Predator 3600 CL17 todos funcionaram perfeitamente apenas ativando o XMP na BIOS bom então aqui na parte lateral da placa nós vemos duas conexões de LEDs uma 5V endereçável com suporte a 5A e uma de 12V com suporte a 2A nós temos uma conexão para sensor de temperatura que fica exatamente aqui o conector padrão de 24 pinos nós temos as conexões para fans não temos uma conexão USB 3.2 geração 2 aquela 3.1 frontal que a gente via em algumas placas nós temos 6 portas SATA 6 Gbps padrão com suporte a RAI de 0, 1 e 10 a conexão Thunderbolt inclusive aqui finalmente na parte inferior da placa nós vemos diversas opções a conexão para o painel frontal com suporte a speaker tudo que a gente sempre vê aqui Clare-CMOS nós temos o TPM USB 3.2 geração 1 é uma confusão né é o 3.0 frontal que vocês já conheciam nós temos dois USB 2.0 a outra conexão para você usar um cabo aqui um sensor de temperatura e mais duas conexões RGB uma de 12V e uma de 5V endereçável conexão de áudio frontal nós vemos que a placa conta com dois slots M.2 com esse recurso metálico aqui blindado ambos contam com esses dissipadores para você maximizar a performance ao reduzir a temperatura porque o SSD quando ele atinge uma certa temperatura ele passa a fazer thermal trotene dependendo do nível de desempenho que a gente estiver falando retirando aqui ó vocês observam que nós temos um thermal pad é preciso remover esse plástico para utilizar e utilizar diretamente no thermal pad esses dissipadores normalmente reduzem aí a temperatura a cerca de 10 graus que é uma coisa bastante bem vinda caso o seu SSD já tenha dissipador você pode utilizar sem nenhum problema basta fazer a conexão aqui observe que ambos suportam até 22, 110 a dimensão máxima esse slot aqui é o mais próximo do CPU é controlado pelo CPU então ele traz o suporte a PCI Express 3.0 PCI Express 4.0 inclusive SSD M.2 do tipo SATA esse slot está do lado do chipset ele é controlado pelo chipset e só o suporte PCI Express 3.0 então se atentem a essa informação são 5 slots PCI Express são 3 X16 e 2 X1 os 2 X16 aqui da parte de baixo só funcionam em X4 você pode ver que os contatos elétricos só vai até aqui ó então são só X4 controlados pelo chipset indicados para você usar uma placa de rede uma placa de áudio uma placa de captura que hoje em dia já usa o X4 agora para a placa de vídeo você utiliza sempre no primeiro slot tem esse reforço metálico adicional para trazer reforço para a placa para evitar torções, quebras danos em caso de placas de vídeo muito grandes ele vai funcionar em PCI Express X16 4.0 na vazão máxima você pode usar também obviamente placas comuns que só usam 3.0 que vai funcionar sem nenhum problema não há o suporte aqui para SLI o Crossfire é possível no entanto porque ele pode funcionar em slot X4 sem nenhum problema e para finalizar aqui nós estamos no painel traseiro que já vem com o espelho pré-fixado com a logo da Oros eu vou colocar ele aqui novamente para vocês poderem ver exatamente como chega certo? bom, aqui nós temos uma grande quantidade de USB são 12 USBs no total poucas placas trazem tantas USBs assim sendo 3 da geração 2 3.2 são as mais rápidas essas vermelhas aqui nós temos uma delas é tipo C nós temos outras 3 3.2 geração 1 que são as 3.0 que você já conheceu e 6 USBs 2.0 que é uma coisa bastante bizarra tudo bem se viesse só duas você vai usar o mouse teclado aqui que vai deixar essas portas para outras coisas como por exemplo o HD externo mas vieram mais 4 USBs 2.0 tudo bem de repente eles poderiam ter colocado um chip controlador as mídias para trazer USB 3.0 aqui tudo bem? bom aqui nós temos um HDMI que nesse momento é para uso futuro porque não tem APU compatível com essa placa então isso aqui não vai funcionar agora o botãozinho que é Flash Plus esse aqui é sempre muito útil para você atualizar BIOS diretamente por um pendrive aqui em caso de problemas nessa porta branca aqui nós temos a conexão de áudio 7.1 canais provisionado pelo codec ALC1220VB com a entrada ótica e um dos grandes diferenciais dessas placas que é a rede 2.5 gigabits obviamente você pode usar também no padrão gigabit a interface UF da placa mantém o estilo tradicional das placas a ouros com o modo easy onde a gente pode ver um resumo do hardware CPU, temperatura, rotação das fãs e realizar ajustes rápidos como o XMP no modo avançado nós temos acesso a aba tweaker onde podemos ajustar as frequências os times as tensões ajustes finos o lowline calibration o V-core fixo ou offset além dos demais ajustes comuns a todas as placas nos menus settings system info e boot na parte inferior podemos configurar as fãs do smartphone 5 ou entrar no modo Q-Flash para atualização de BIOS entre vários outros recursos presentes por aqui bom, chegando aqui então ao final de mais um breve vídeo espero que vocês tenham gostado e como vocês puderam perceber essa placa não se parece nada com aquelas velhas conhecidas B450 na verdade ela se parece mais com uma X570 a construção dela é muito boa tem vários recursos on-board rede de 2.5 gigabits slots M.2 participadores VRM robusto o suficiente para aguentar um Resin 9 em overclock isso era difícil de ver em placas B450 porém isso tem um preço é fato que existem placas B550 de entrada mais baratas que as placas X570 elas conseguem oferecer o PC Express 4.0 em um preço menor hoje você tem placas já rondando a casa dos R$ 1.000 R$ 1.100 porém existem várias versões das B550 que são tão caras quanto as X570 a própria Aorus Pro chegou nesse momento do mercado um momento bem delicado hoje você encontra ela por cerca de R$ 2.289 que é um preço bastante alto para uma B550 a cheia custar R$ 200 a mais que uma X570 a Aorus Elite uma placa muito boa que trouxe review aqui no canal também em relação a uma X570 nacional a Tuffy Plus também revisei aqui no canal ela chega a custar aí na casa dos R$ 700 a mais isso deixa a vida dela muito complicada aqui no Brasil os preços estão completamente insanos está flutuando o tempo todo essa placa a Aorus Pro lá fora custa R$ 180 ela custa quase o mesmo preço de uma Aorus Elite de uma B550 Tomahawk e uma Tomahawk está custando R$ 1.700 e pouco aqui então mesmo que lá fora o preço é o mesmo quando chega aqui dependendo de várias situações o preço pode oscilar e o preço dela hoje está bem esquisito em relação às placas B450 ambas devem seguir juntas no mercado acho que isso já ficou claro a B550 não vem para substituir B450 B450 é uma placa intermediária com menos recursos e que vai continuar vendendo muito porque é bem mais barata você acha a partir dos R$ 600 R$ 700 aqui no Brasil hoje e a principal diferença da sua placa é o suporte do PCI Express 4.0 que só faz diferença hoje em SSD placa de vídeo não está fazendo diferença e no caso SSD que tem o suporte do PCI Express 4.0 como o GameX S50 que eu trouxe review recentemente vou deixar até aparecendo aqui no canto caso vocês queiram assistir ele chega a pegar ali 5 mil megabytes por segundo de desempenho de leitura sequencial enfim mas se você é um usuário que quer abrir mão do PCI Express 4.0 nesse momento nem vai comprar um SSD tão rápido assim você pode partir para placas B450 faz muito mais sentido você utilizar um Resin 5 3600 um 3700X um 2600 1600 AF APU com uma placa mais barata uma B450 você pode economizar muito na placa mãe e de repente até investir a diferença no processador por exemplo ao invés de pegar uma B550 mais um Resin 5 dependendo você consegue colocar uma B450 mais um Resin 7 você vai ter uma diferença prática melhor não é a placa mãe que vai ajudar você chega num certo ponto e já não faz diferença o que a placa vai oferecer são mimos recursos a mais coisas que podem ser exploradas por usuários mais avançados essa placa aqui na minha opinião segue a mesma ideia da X570 é placa para a Ryzen 9 para a Ryzen 7 B450 já é suficiente pessoal espero que vocês tenham gostado esse é mais um vídeo essa é a minha opinião um grande abraço confira aqui na descrição os nossos patrocinadores Terabyte Shop Performance Solutions é do Ferrari e até mais tchau tchau